Oh, 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 é vinda como salina as terras de Portugal. Lá vai ser palavra e mora, as pias ficam no meio, em chegando a aldeia nova. Não há caveira de seio, não há caveira de seio. Lá vai ser palavra e mora, lá vai ser palavra e mora, as pias ficam no meio. E oh, serpa, pois tu não ouves os teus filhos a cantar, enquanto os teus filhos cantam, o serpa deve chorar. Lá vai serpa, lá vai mora, as pias ficam no meio, em chegando a aldeia nova. Não há caveira de seio, não há caveira de seio. Lá vai ser palavra e mora, lá vai ser palavra e mora, as pias ficam no meio. Não há caveira de seio, não há caveira de seio, não há caveira de seio. Não há caveira de seio.